E quando a gente fala em compra, né? Onde que você costuma ir? Tem muita gente que tá preferindo os mercadinhos de bairro do que os grandes supermercados. E uma pesquisa mostra que eles estão cada vez mais em alta no setor supermercadista. A falta de tempo, o preço baixo e a busca por praticidade estão levando cada vez mais consumidores a um novo endereço. Tem muita gente fazendo compras nos mercadinhos de bairro. Pra gente é o decorrer da semana, né? É o que livra pra não ir no mercado grande. É a coisa mais fácil pra perto de casa. Muito melhor, né? O senhor é daquele tipo que marca as coisas na cadernetinha, né? Não tem outro jeito, a coisa tá feia, meu. Ainda bem que eu tenho ele aqui que me socorre, porque senão eu tava no mato. É tudo baseado na confiança e na amizade. Quando o assunto é conquistar o freguês, tem que ter simpatia. O Roberto sabe disso e passa o ensinamento adiante. O grande diferencial do mercado de bairro é justamente esse contato que você tem com o cliente. Onde que você pode tá chamando ele pelo nome, onde que ele chega no caixa pela manhã. O próprio operador de caixa fala, bom dia, seu José, bom dia, seu Mário. O seu Mário é cliente do Roberto. Passa todo dia por aqui para comprar alguma coisa. É tratado com exclusividade. Atendimento da melhor qualidade. Trata a gente bem e quando a pessoa trata você bem, você tem que ir. Não tem lugar pra dizer, vou pra outro lugar. Os minimercados são praticamente a extensão da dispensa dos brasileiros. Só em Aracatuba eles correspondem a 60% das lojas da cidade. Isso quer dizer que tem mais mercados de bairro do que hipermercados em Aracatuba. E esse tipo de negócio vem dando fôlego ao setor. Só no ano passado, os mercados de vizinhança foram responsáveis por quase metade do crescimento do segmento. Qual que é a vantagem do empresário ter um mercado no bairro? O consumidor vai estar sempre na loja dele. Aquela compra do produto que faltou no final do mês, pra repor a dispensa dele, ele faz no minimercado. Então, vamos lá. Vamos lá. Ótimo. Ótimo.